Música 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 Do ajuço para o inferno Perito de destruição O grande exército Falei da escuridão Canta, sérvia e fúria, sinto cheio de fadridão Arrastando cidades e vendo de destruição Soldados do terror Soldados do terror Essa imanidade, ainda na trânsito dos tempos Saber de muito hoje, a sangue soa Se a lei, se a si, faça parte da evolução Não sabe esse mundo, em casa inteira Soldados do terror 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.